Papo, 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 pap Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem graças a Deus Vai, bloqueia eu, segue sua vida que eu tô bem graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia eu Vai me bloqueando que eu vou costurando Não fiquei nada bem e até hoje eu não sei